Que massa cara, então ali é um barzinho então, porra que massa hein, gravando aqui, ali é a Bahia de Guanabara que você tava falando né Aqui tudo é Bahia de Guanabara, lá é Ponte Renteró, mas tu não deve dar pra pegar E aqui nós tamo na Urca aqui, ali é o aterro Aterro do Flamengo Ah, onde nós veio por ali né Isso, nós viemos por ali, lá é o Santos Dumont, onde você desimbarcou Aqui, lá Flamengo, Botafogo, aqui o final Botafogo, atrás lá Copacabana, nós vamos passar por lá Ah, bravo É, e dali o Voyajão Quatro portas cara Voyajão 95, quatro portas Esse daqui é argentino né, agora que eu me liguei cara Argentino Voyajão, brinca É, esse aqui é um dos últimos que saiu né É um dos últimos carburados Ele tem sistema de carburador eletrônico E não é qualquer um, é um monstro Não É o 2EC o bichão né É o 2EC? É o 2EC Ele mesmo cara, é o monstro Carburadorzão eletrônico Sistema de ignição mais apurada possível Ar, direção Completíssimo Completo, bacana Um carro difícil E você acha outro nessa configuração E cadê o feliz proprietário desse monstro? Chama o feliz proprietário Chega pra cá Vai mineirinho, tá envergonhado Como é que você chama ou joga? Carlos Ney Carlos Ney Da onde que é a cidade de Carlos Ney? Santo Antônio também Interior de Mínio Santo Antônio É o 980 quilômetros? 980 Uma caminhada né cara Uma aventura bacana Uma aventura boa rapaz E aventura mesmo né Chegando pra cá Dá uma beliscada no pneu ali Pequenos incidentes né Deu pior no retorno também de combustível Secou o tanque O retorno furadinho um pouquinho Mas como um bom homem preparado Veio com o kitzinho de emergência né Mangueirinha, as ferramentas E agora mineiro O negócio é o seguinte Onde é veinha aí É levar guarda-chuva Blusa Tudo Tá bem A 38 A 38 A verdade de pau Você entendeu? Ó Menos probleminha na pista Vindo pra cá Já resolveu Já sanou tudo Né Funcionamento do carro Vou dar uma funcionadinha Pra vocês verem como é que tá Tá bem abaixo aí O funcionamento Paral Eu não cheguei a andar com o carro De automador O desempenho dele, Nilson Como é que tá? Ah, razoável hein Tem muito oferecimento Tem motor pra gritar E não tá gritando O que precisa Segundo estágio A gente Tá precário Tava comentando também Com o carro frio De manhã A partida é longa Demora Não tá funcionando Igual deveria O afogador Eletrônico Afogador automático Não tá dentro Dos conformes Bom Vamos descobrir Tudo que tem agora Que é porque A gente tá de volta Com vocês Mostrando aí O bichão Tô com o step ainda O step aguentou bem Aqui as rodinhas São 16 Rodinhas São 16 Olha aí Que judiação E o pneu Novinho Passou num valetão Foi isso Passou numa valeta É complicado Mas vamos lá Vamos começar Meter a chave E é isso aí Dá ele voyajão Você filma E fala Você é o bichão Meme Aí o mostrão Tamanho do bruto 2 EC Bichão monstruoso Olha o tamanho dele Vamos começar a desmontar Bom Vamos lá Tá aqui O 2 EC A gente vê aqui Quebrada Aquele de marcha lenta Quebradão Flange que o Merto Terminou de tirar aqui E a gente vai agora Dar uma desmontada Até Rápida aqui Só pra você entender Quando você vai abrir Um carburador desse Você tirar Primeiras mangueiras De De coleção De ligação De vácuo Primeiro passo é esse Bem tão ressecadas não Não acha Lembrando que é meio perigoso Às vezes puxar Quando tá muito ressecada Quebrar a cápsula Exatamente Tem que tomar muito cuidado Então aqui você Tira as mangueiras aqui Que tão com conexão Com a tampa E Vamos lá Soltar a tampa Aqui A gente já vai acompanhar Juntos Como é que tá a situação Normalmente Os carburadores A partir de 1990 91 A tendência deles 91 principalmente É Se a gasolina Cromado Tá Então às vezes Você tem um carburador Cromado Antigamente Ah o carburador Cromado é álcool O carburador sem cromado É gasolina Não se aplica Ao 2EC Soltar uns 5 parafusos aqui E Olha Colado o negócio Tá travado Olha onde que eu tô fazendo Uma alavanca aqui Tá vendo Nesse ponto Que não tem perigo Pra gente ver Nossa Vamos lá Tirar aqui o conector Tá travado Tá travado Tá bem travado Amarrado Meu Deus Ai 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 A junta Já tava desintegrando Você vê que aqui Tá tudo sem A junta O pedaço Da junta Tá aqui Tudo derretido Deixando Camisinha De fábrica A tia Duz Ai Da Raul É Oxi Não Não pode ser Colocaram de clima Por cima Primeira vez Que eu vejo isso Em 30 anos Gente Vamos ver Chega ai Você tá perdendo Aqui Só coisa boa Aqui Você tá perdendo O show O cara Fez isso O cara colocou Tipo colocar a cueca Por cima da calça É Sabe a roupa do super homem O cara fez a roupa do super homem Aqui Ele colocou Uma camisinha É que a função do filtro aqui É filtrar o externo Então o gigante puxa por dentro O cara pulou Meu Jesus E tome e cola Nessa junta Tá colada 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 Sistema de afogador Ixi Tá com Ah não É um Enforca gato Aqui Ó Você tá vendo aqui Esse enforca gato Aqui É pra borboleta ficar travada Borboleta tá travada Então aqui Colocaram isso Assim tá réia Irmão Né Rapaz Do céu Tá meia travada Provavelmente Travaram isso Porque esse aqui Deve estar estourado Estourado Exatamente O que que acontece Aqui ó Estourou A cápsula Desafogadora Aí na hora que você vai dar Partida cedo Tá desse jeito Aqui A cápsula A função dela É fazer isso aqui Aí estourou a peça Em vez de trocar a peça Vamos amarrar tudo Ué É tipo assim Deu um chute Quebrou o dedo Corta o pé Pra que que vai arrumar o dedo Corta o pé Pronto Não dá mais problema Aquele dedo Bem louco É que nem aqui Junta tudo colada Olha aqui ó Começando a aparecer Os pontos de De corrosão Faltando pedaço aqui Que deve ser apodrecido É Isso aqui Não é problema Isso aqui é problema E vamos continuar a desmontagem É isso aí Daqui a pouco aqui Eu tô com ele Todo desmontado E a gente já vai ver Geral aqui A situação Brasil Zilzil Isso aí É Está peladão O bichão Agora hein É Tudo desmontado Tampa Né A gente vê Pequenos pontos aí De corrosão Isso não é nem um pouco preocupante Não tem que trocar o carburador não? Não Aqui na carcaça também A gente vê alguns pontos de corrosão Acúmulo de resíduo Né Foi mexido os dois eixos já Depois eu vou verificar Esse aqui tá travando Né Aqui foi mal assentado borboleta Sei lá o que te plantar aqui E tem uma folga Razoável Né A gente tem alguns suportes aqui Tem um encanamento aqui Que eu vou ter que abrir agora Né Porque tem indícios de vazamento E Essa tampa aqui Tá me preocupando Mas tudo bem Aqui tá Restando as peças E os plásticos aqui Né Depois A gente vai limpar Uma boa parte do que tá aqui Vai ser jogado fora E é isso O negócio agora Partir pra desmontagem Dessa tampa Por ser pra não quebrar De vez aqui por dentro O parafuso Que há necessidade Da gente Retirar Tá com indício de vazamento É E é isso E dá uma olhadinha no chicote Né Vê se tá vindo A tensão correta Se tá vindo corrente Depois tem que dar uma conferida Lá Né Mas agora A gente tá preocupado Com a parte mecânica Do carburador Brasil Isso aí E dá ali Voyajão Voyajão Tá dando trabalho Pessoal Aqui a gente viu Que a linha de combustível Tá vindo com Mangueira de silicone Direto Inclusive tá Meio mastigada A parte Uma parte de baixo Do retorno A gente vai fazer a linha Só que Temos um parafuso Da tampa Onde vai guardar A boia Do tanque Aquele parafusinho Meus amigos Tá me quebrando a cabeça A gente vai ter que retirar o banco Que também tá difícil Pra retirar o banco Pra ter acesso Naquele buraquinho Só ali Pra eu ter um torque Pra conseguir soltar Mas vai dar um jeito E aqui Sincronia do motor Um dente fora Do comando Ali eu não vou conseguir gravar Que tá bem escondido Mas tá no AT E aqui Deixa eu ver se conseguiu Puxar na câmera Era pra A marcação aqui Estar rente Tá meio difícil de filmar Aqui Vamos ver Ah lá Era pra estar rente Ao cabeçote E aqui Ela tá um dente Fora Bem onde eu tô iluminando A estabilização Tá complicada Aqui Ah lá Bem ali Meninona Era pra estar um dente Acima Era pra ficar rente Aqui Então A gente tem um dente Atrasado No comando Isso não é bom Vai corrigir Sincronia do veículo E vamos dar um jeito De tirar essa tampa Do tanque Do tanque E dá-lhe voyajão Eu veio Só no Master Lá Nas lavagens Nos banhos da NASA Vamos continuar Foi de muito sofrimento Tiramos os bancos Ai Olha que beleza Que delícia Aqui galera Aqui tem Até o recorte Certinho Pra soltar esse parafuso Acabei de tirar Tive que dar umas batidinhas No martelo Que tava Encrostado Aí Vocês vão ver Em primeira mão Aqui como que tá o estado Da Da boia O negócio chega Tá Colado Aqui Rapaz Vamos ver Em primeira mão Jesus Tá limpinho Olha isso Mano Rapaz O bagulho tá feio Faz uns aninhos Que ninguém Dá uma atenção Aqui Você tá loiro Que nojo Era uma vez Uma linha original Com remendos Com umas emendas Tinha umas emendinhas A minha braba Aqui já A gente vê as emendinhas Aqui Tem uns pedaços Mastigados Também Aqui Os pontos Ralados Mastigados Isso aqui Tava feio Tava num ponto Que tava dobradão Aqui a gente tem As emendas De boia Autolatina Ainda Ó Símbolo Da autolatina Aqui Tá Aqui Vai pra boia Autolatina E pra quem Pergunta Também Que nem Não é correto Colocar tecalão Aqui É o original Galera E é tecalão Só que com essa Proteção externa É tecalão Esse aqui Esse é o mesmo material Que a gente usa E recomenda Que é o tecalão De nylon Tá Que é a linha original Bom O que mais aqui Vamos lá A boia tá no carrinho A parte aqui Do O sincronismo Já foi feito Tá Já foi colocado O comando No ponto Aqui a gente Tem Mais uma baixa Pro guerreiro Dá uma olhada Na cara da boia Ela pode ser Em detrás ainda É Com certeza Esse aqui Eu não vou nem Tem um quilo Mais ou menos De barro Aqui em cima Ósseo Ó Tá vendo Mas aqui Nós temos Um pequeno problema O que que acontece Dois na realidade Aqui a gente vê Um Um material Que já tá Meio deteriorado Tá E aqui Né Você pode ver Aqui que o encanamento Tá muito claro O encanamento Quebrado Tá Vocês podem ver Aqui que vai ficar A marca do cano Ó Aqui ó Tá vendo Um bracar aqui Aí tá muito claro Aqui dá pra ver melhor Ah sim Agora sim Vocês veem a marca aqui Da Desse encanamento Quebrado Rachado Ó Já faz um tempo Que isso aí tá rachado Né O flutuador Tá cansadinho O flutuador Já tá também Pipocado Você vê que aqui Já tá tudo Quebradiço Tá pesado Pra caramba O flutuador Então aqui Com certeza Vai ser substituído A boia Na parte aqui Do carburador A gente tá Fez a pintura Aqui de algumas pecinhas Vocês estão acostumados O carburadorzinho Do bichão Tá limpo Agora tudo limpo Tudo certinho Ó o tanto de pecinha Básico né A gente vai começar A fazer Verificação de eixos Aqui que foi mexido Vamos ver que bicho Que dá Fazer a montagem Certinho Paralelo a isso O Milton Vai fazer a montagem De uma boia nova Ali Fazer as linhas De combustível Montar sistema De ignição Pra gente Daqui a pouco Tá com tudo montado Mostrando pra vocês Belezura? Padrão E aí galera Olha a diferença Cara É Tá um pouquinho Diferente né A gente vê uma boia Aqui ainda Original de fábrica E a gente vê Uma boia Da TSA Padrão Padrão original Tá Tá Aqui o padrãozinho Ó Curvatura Curvatura Aqui o sistema De retorno Vem direto Aqui da TSA Tem Um Direcionador O flutuador Muito próximo Até Esse aqui É um flutuador Que eu considero Melhor Aerodinâmica Do que esse aqui Que é quadradão Esse aqui Já é mais arredondadinho Mais livre E o Filtro Não É o pré-filtro Aqui de combustível A gente tá colocando Tem a numeração aí Que o Milton vai marcar Pra vocês Tá aí Ela vende sem embalagem O filtro O filtro de combustível Ele é vendido à parte O filtro do pescador Uma vez até reclamei Que o pessoal da TSA Poderia mandar junto Com a boia Mas eles optam Por vender separado Tudo bem Então tá aqui O filtro instalado A boia que a gente Tá instalando Dessa vez É 09004 09004 Que é com retorno De combustível Tá Então o Milton Vai fazer a instalação Agora da boia De Tanto Nova Lá A gente já tá aqui Em fase adiantada Do serviço Né Já tá montada A parte dos eixos Aqui Na realidade Eu não mexi em eixos Tá Deixei os eixos Do jeito que tava Só lubrifiquei Trocamos aqui O caminho do primeiro corpo O caminho do segundo corpo A gente tá colocando O kit de reparo completo Outros parafusos novos Daqui a pouquinho Tá montado E o Mirtão Vai dar continuação Maravilha Valeu Vem aí Vem aí pessoal Tecalones É Aqui é o seguinte Esse aqui É um tecalão de nylon Original De fábrica Tá Com a medida Interna De 5 Externa De 6 milímetros Esse aqui É um tecalão de nylon Que a gente tá usando Com a medida De 1 quarto Externa E interna 5 e meio Tá É Basicamente O mesmo material Tá A gente prefere De uso Tá Vem essa capa externa Que é uma capa Plástica De proteção E hoje O Milton vai Voltar com a linha Original Novamente Seguindo os padrões De fábrica Beleza? É isso aí É isso aí Daqui a pouquinho A gente tá de volta Brasil Agora tá um pouquinho Mais limpo O coletor Ó Argentina Molecada Top master Que tá planeado Já Agora Carburation Zero bala Ema O bichão Ficou bonito Hein O bichão Ficou bonitão Hein É A gente deixou Dentro do padrão Agora A borboleta Do sistema De afogador Funciona A cápsula Pneumática De abertura Do sistema De afogador Ou válvula Desafogadora Né É Colocamos um novo Os reparos Com os novos Aproveitei só a boia Que é a boia De fábrica ainda Foi fabricada Em julho De 95 Tá Fizemos o sistema Aqui De arrefecimento Sistema eletrônico Né Todas as ligações Inclusive foca bem Milton Pessoal pergunta Ligação pra mim Ó Vamos lá Vamos começar Por essa válvula Aqui A parte de respiro Da pneumática Ela vai ligada Aqui em cima Tá O outro caninho Bem ligado Aqui do lado Qual outro caninho? O que sai do lado Aqui ó Tá vendo? É o controle Da válvula solenoide A aspiração Da válvula solenoide Pra cápsula Bneumática Vai ligado Por cima E a aspiração de vácuo Bneumática Vai ligada aqui na frente Tá Então é essa Que é a configuração Bacaninha que tinha Até as corzinhas Vermelhinho Sim, sim, sim Aqui vermelhinho Ó o meu dedo Vermelhinho também É vermelhinho Certinho Aqui a gente não mexeu Aqui a gente não mexeu nos eixos E borboletas Já tinha sido mexido Trocamos aqui Came do segundo corpo Came do primeiro corpo Todos os parafusos Do conjunto Do carburador Tá Aqui Tá cortado o cano Aqui entra a água E aqui sai a água Então tá favorecendo Então não tem tanto risco Se esse corte fosse do lado De cá Tem que ser necessariamente Trocado De qualquer forma Aqui também fizemos A helicoio 5mm Por 08 Aqui Instalamos o prisioneiro Que tava faltando Tava espanado Tá Aqui a gente vai usar A junta da base Da BFS 504 Vocês já estão acostumados Né Que é o famoso Baquelite E o Mirtão Vai usar também A junta Que a BFS fabrica Que é a junta Da flange Do coletor Vai aqui nessa posição Olha aí A Popper Boa Então é isso aí galera Vamos que vamos Valeu Brasil Fala galera Aqui a gente vai Trocar O cabo do acelerador Chamar atenção Pra vocês Que é bem comum Essa situação Normalmente Enquadradinho Da Volks Ali onde vocês estão vendo Esse redondo É pra ir uma bucha Uma buchinha Pra prender o cabo Só que normalmente História Que os caras faz Manda em um Arame Pedação de arame Pedação de arame E deixa o pau rolar Aqui tá Cabinho novo Cabo filtro de ar Olha ó Pra quem tiver curiosidade De saber qual que é Da Fânia Uma marquinha Daqui bacana E vamos lá Bora Olha aí pessoal Como que é a buchinha Do Do pedal do acelerador Daí vai lá Bonitinho Que é sofrida De colocar no local Mas aqui nós é Highlander Jiraya Da sétima dinastia E nós é ninja E vai colocar lá No local É isso aí Com graxa e ódio Valeu E aí galera Ó Depois de muito trabalho Sofremos um pouquinho Pouca coisa né Pouco trabalho Quase nada A gente colocou o cabo Aqui novinho O antigo dele Deixa eu ver Tá aqui no chão Acho Nem sei Acho que não é Jogou fora Nem sei Tá feião Eu vou achar Pra mostrar pra vocês Depois Ah tá aí atrás Escondido né Ah sem vergonha Minha cara Eu nem vi Aqui ele Como que tava Horrível Horrível Infelizmente É original Aqui ó Brasil Volkswagen Colocar o cabinho As conexões Ressaltar aqui Pra vocês Tá quebrado Aqui a conexão Inclusive É original Ainda Autolatina A gente vai Substituir ela Por uma da TC Da TC Inclusive É original Aqui ó O logo da Volks Fabricação original Instalar E já já Vocês tão vendo O bichão gritar Tá quase lá Quase lá Que foi feita A solda Que é a emenda nova Do Conector E Não tinha trava Olha a travinha Essa trava original Zera Pra quem não sabe Como que vai Ensina aí pra nós Chefe Aqui você tem O cabo de acelerador E você tem Os gominhos aqui Então você faz O ajuste Da altura lá E você Adiciona a trava Da seguinte forma Pronto Tá adicionada Que bonitinho Não precisa de Forca-gato De arruela De abraçadeira Se quiser aumentar A altura Vem aqui Tira Passa a trava Pra baixo Acabou É isso aí Quem comprou o cabo Acho que vem essa trava Não vem Não vem Nenhum kit de cabo Infelizmente Inclusive Fica crítica aí Pro pessoal Fabrica cabo Como a Fania Por exemplo Essa trava É primordial Do Fania Você que fabrica Dá atenção Pro consumidor final Porque não tá vindo Essa trava Faz muito tempo E é extremamente Necessária Beleza? Valeu Aí galera Uma curiosidade Pra vocês aqui A leitinha Da tampa de válvulas Argentina Ignorante Padrão demais Beleza galera Bom Primeira partidinha Do bicho Primeira partidinha Do bicho Com a matéria Que é agora Deixe Deixe a copinha E a gente já tá Regulando ele Show Dois mil anos Depois Cheguei Aí o funcionamento Inclusive Mostrar pra galera Que não conhece A válvula Funcionada Vamos acionar o ar-condicionado Ali pra ver a correção dela Ela compensa o ar Não? Compensa Compensa o ar Show É o veículo de nele Show 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 Já estamos de volta 15 para as 8 Oi meu chefe Hoje é segunda-feira O vídeo Vai ser um pouco Atrasado Né E a gente Tá que tá aqui Ó Bom Concluímos Aqui o veículo De nele Né É Voyagenho Ficou top A gente já Deu uma pequena Volta no carro De nele também E aqui só repaginando O que a gente fez Até agora Restauramos o carburador A única coisa Que eu não mexi Foi nos eixos De borboletas E a boia O resto A gente restaurou Tá Sistema de ignição Mirtão Desmontou Reconstruiu Substituímos Um rotor Inclusive Conferimos Sincronias de motor Tava fora Tá Fez As linhas De combustível Boia de tanque Cabo do acelerador Cabo do acelerador Que deu um trabalho Hein velho Putz Enfim A gente fez aqui Pra deixar tudo Padrão original Carburador não funcionava O circuito eletrônico Tá Reabilitei ele Segundo estágio Tava meio amarradão Segundo estágio Tava esquisito Enfim A gente chegou aqui Na conclusão Dos serviços São 8 horas da noite Quase Né O pessoal Tá de 900 980 km Deu Pessoal vai pro hotel E amanhã A gente vai registrar Pra vocês Uma voltinha Minha com o Milton Uma voltinha Minha com o Dinei Tá Os mínimos detalhes Do bichão Né Mas só que não adianta Gravar de noite Que vocês vão perder Todo o rolê Então a gente vai gravar Então a gente vai gravar Essa voltinha Amanhã Pra vocês E vai saber O que o proprietário Do veículo Achou De todo o serviço Que a gente efetou É isso aí Até amanhã Até amanhã Pra vocês E vamos de voltinha No Voyageão Com o proprietário O Dinei Bora lá Esquerdinha Caminho da maldade Ah o velocímetro Marcando Pode seguir Retando aqui Agora tá marcando O velocímetro Que a gente não filmou Mas teve que trocar O cabo do velocímetro Também Deu um pouquinho De trabalho Quase nada Tirar a painel E dar ali O Voyageão Voyageão Só seguir Retando Pode seguir Passando O semáforo Voyageão Tá agressivo Se quiser virar Essa próxima Direitinha Aqui Se lá pra baixo Vai dar um trânsito Danado A valetinha Da maldade Aí Com o buracão Os ônibus Destrói Os ônibus Os ônibus Os ônibus Os caras É tão educados Que nem te esperam, né, cara Direitinho de novo É, do que o bichão tava Do que ficou, cara, deu uma pequena diferencinha Ih, mas tá bonito esse painel, hein Hoje eu aprendi como desmontar o painel Se quiser ficar direitinho, cara Que a gente, eu pensei da gente seguir reto Só que aqui o trânsito tá horrível, cara Olha aí Virar direitinho aqui mesmo Pegar o caminho da maldade mesmo De sempre Hoje eu aprendi a desmontar o painel do Do satélite Inclusive você colocou LED, né, cara LEDzinho, tudo bem feitinho Uma fita de LED pra facilitar a visualização à noite Porque a iluminação original era bem deficiente Sim, sim E com o LED ele fica Ao longo de 26 anos, né E é tudo LED, né, que você colocou Nas luzinhas também A iluminação lá no capô Voltar pra Santo Antônio do Itambé 950 km daqui 70, né Tem 20 km a mais Virou a esquerdinha aqui na maldade Bom demais Vou viajar um argentino Um carro confortável Confiável pra viajar Pessoal aqui fala que carro antigo Não dá pra viajar, né, cara Ah, rodou mil quilômetros aí Vem tranquilo Pode seguir retão aqui, cara Ah, e a valetinha da maldade A valetinha do Chora Boy Essa é famosa, hein Essa é a famosa valeta da maldade, cara Essa já ficou famosa Andaram dando uma recapiadinha aqui de leve, cara Uma diminuída nos buracos Só seguir reto Fez o reparo na roda traseira também Que te dá do problema Virou a esquerdinha Cheguemos Um pouquinho diferente pra andar agora Testado e aprovado Pelo selo do Inmetro Entrou aí pra dentro E pra zil Na área Agora é a hora da maldade Da rodinha pegar É isso aí Bora roletando aí, goleiro De Voyajan, né Argentino Voyajones Liga o farolzinho aí Pra dar um diferenciado Santo Antônio do Itambé Santo Antônio do Itambé Abriu-se Uns barulhinhos leves na suspensão Tá com um pouquinho de barulho no rolamento da roda dianteira direita Mas já indiquei o Dinei a fazer uma verificação antes de voltar Aqui também a gente vê que o alinhamento do carro tá um pouquinho fora Você vê pelo volante aqui O volante tá colocado um pouquinho fora de posição Né Mas são coisinhas detalhezinhas assim Que um veículo desse aqui História pura Né É Ele tem o Voyaj O Azeira Um curselzinho Cursel 1 E um golzinho Ó Terceira 20 por hora Terceirinha de leves Mas que boa Aqui sem medo Uma subida Velocímetro Marcando agora Ah é Essa parte a gente nem filmou Né Milton Tanta coerinha que foi Mas foi trocada Quebrou o cabo do velocímetro Quebrou o cabo do velocímetro O cabo do velocímetro Tava agarrado mesmo Com força Vamos lá Pra ajudar Puseram o remédio Dos buracos da rua Parece ser uma Lombada atrás da outra Aí ainda pega uma E é seca Segura Voyajunes Porque tá um pouco Pegando né O pneu no paralão Sim Esses buracos Ajudam muito Mas galera Voltinha singela Carrinho tá andando Pá caramba Com certeza O jovem vai ficar satisfeito Já está satisfeito Para aí na frente Né chefe É Vamos aqui Para aqui na frente Show de boela Inclusive ele fez Uma recarga de gás Também Fez Recarga de gás No ar condicionado E vamos que vamos Vamos ver Qual que é o Peredito final Do nosso amigo Segura Voia Quatro portas Quatro portas Mais diferenciado Esse quatro portas Diferenciation Show de bola Olha o Vivo em cores Olha o jovem aí Qual é o proprietário Do Voyage não Tem problema Não está aparecendo Não 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 Eu queria que você falasse Um pouquinho pra nós Aqui do teu carro O paixão que você tem Quem sabe A experiência que foi Esses dois dias Aqui em Rio Preto Fala um pouquinho Do teu carro Primeiro Vamos lá O carro Tem um ano e pouco Que eu adquiri Nesse carro Já tive No Voyage Só que o outro Era com duas portas Um CLzinho Bem básico Aí eu acabei Vendendo o CL E a paixão Bateu mais forte E acabei encontrando Esse anunciado Na cidade de Caratinga Minas Sim Minas Aí fui E acabei Adquirindo esse aí Que é um carrinho Excelente Completo Bem diferente Quatro portas Argentino Desde então A gente vem fazendo As perfeitorias As melhorias Sim Tudo muito bem feito E pela finalizada Com a Toruaya Foi a vinda aqui Para fazer Agora vamos lá E aí Está tendo expectativa Tua Com certeza Até como eu já havia te falado Até além das mesmas expectativas Bacana Ontem a gente ficou trabalhando Nesse carro Das oito da manhã Até as oito da noite Sim Acompanhou todo o serviço Também Desmontagem do carburador As linhas de combustível Tudo Foi bastante coisa Bastante É verdade A gente acha que não Muito bem Mas não entrega Para fazer Exatamente Como no caso Da novecentos e oitenta Km de latim Quer dizer Nessa situação A gente fez o carburador O que ficou dentro da expectativa Esse é o que ele queria Porque o carburador eletrônico Agora cedo a primeira partida Do lado de fora Do lado de fora Sem necessidade Bateu Bateu Pegou Já firmou Acelerou Depois caiu Tudo que nem você queria Exatamente Igual a gente vê Tem um acompanhamento Em outros vídeos Com modelos como esse É bom você falar isso Porque as vezes a pessoa pensa Que a gente faz assim E dá uma fantasmada Você estava do meu lado Na casa Deu partida Deu partida Ele já fez tudo sozinho E a gente ficou só assim Esperando E é que é detalhe A gente começou no carburador Passou por sistema de ignição Quebrou o cabo do velocílio Linha de combustível Linha de combustível Sensor de nível Sensor de nível Um monte de coisinha Um monte de detalhe Cabo do acelerador Cabo do acelerador Uma delícia de trocar também Cabo do acelerador O mais bacana é isso ai A gente sempre fala Nos vídeos o seguinte O cliente Entra cliente Sai amigo Eu tenho certeza Você entendeu E outra Participa O mais bacana É que o O cara que gosta Do carro antigo Ele gosta de dar mexidinha No entanto Foi ele que desmontou O painel Na frente ali Para ser passado O novo cabo de velocímetro Tá Isso é muito bacana Quer dizer Participou Ativamente Todo esse processo E é mais ou menos isso A gente fez até uma soldinha Na trilha Que estava rompida Eu achava que você Devia mandar um beijinho Para sua filha Lá A Maju A Maju Estava lá Papai A mamãe Ficasse ferramentinha O que você fez de ferramenta dela Já tem o DNA De mexânico Já está ficando esperta Já para ajudar o pai Cuidar do carro Carrinho antigo Lá na frente Para todo mineiro Também Que está vindo esse vídeo Que em Minas Minas é pequenininho Minas é grande Oi Tem um especial Tem um especial Mandar um alô para o Pablo Lá da cidade de Materlândia É o do Fusca É o do Fusca Grande abraço Está me esperando você aqui Pois é Está restaurando o Fusca Já tem fase de final Está ficando muito top Vamos ver Próxima vez que vocês vierem Eu quero que o Pablo Venha junto Venha com o Fusca Será que vem com o Fusca Será que vem com o Fusca Tem outro também Tem outro também O Sávio Que era o antigo O Sávio O Sávio Ele vai gostar do vídeo Hein cara Depois é Tendo oportunidade De dar uma voltinha Para você ver Como o teu ex-carro Está zero Vai sentir saudade Hein Bom É isso então galera A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Amei A esposa Dali Muito obrigado E tamo junto aí Até o próximo vídeo Com vocês Valeu Brasil Aquele reviewzinho Que vocês gostam Aquele reviewzinho final Agora já são Cinco e meia da tarde Os jovens vão Prosseguir viagem A partir daqui Dá um review de leve Vocês tem uma noção Da hora do bichão Começando pelo interior Daqui é um Voyage Argentino Noventa e cinco Acho que é um dos últimos anos Se não for o último Painel satélite Lindão pra caramba Eu não sei se É original Vinha com essa faixinha Para quem Conhecedor melhor de Volks Puder me avisar Deixar nos comentários Popular Painel satélite Podia vir com quatro bolas Ia ser bonitinho também Mas esse volantinho Do GL Eu acho bem lindão Ar-condicionado Direção hidráulica Os bancos Ricardo Que vocês já estão acostumados O de sempre Coisa lindona Diferencial desse carro Logicamente as quatro portas Estão usando umas orbital 16 Carro de exportação Carro argentino Deixa eu dar um jeito aqui De De levantar o Deixa eu que nem o som aqui Pera aí Pera um minutinho Moleque Aí agora sim Motorzão A P1.8 Gasolina 2 EC O carburador O carburador eletrônico Muito provavelmente Comando 49G O mesmo comando Que vinha no GTS Provavelmente E Dá pra ver Um carro exportado Vocês podem ver Indústria argentina Bastante peça da Argentina Que nem coletor Tá escrito Argentina Inclusive o bloco É fabricado na Argentina Indústria argentina Um carro sensacional Igual eu falei pra vocês Ele rodou 970 km Fazer a manutenção O carrinho tá bem bonitinho É um conservadão Traseirinha dele É uma plaquinha Mercosul Já vem com o GL Inclusive tem alguns Fox né Pra quem manja mais aí de Volkswagen Deixa nos comentários O Fox quadrado né Que é o nosso Voyage E tá aí Tá o Voyageão Carro muito bonito E agora vamos Pro test drive da maldade Com o chefe É isso aí É E cá estamos Duplação E aí chefe Vocês gostam do vídeo bônus Aqui a gente tem pra vocês Um pequeno trechinho De um vídeo bônus Pra vocês Jovem rapaz aqui Conheço pra uns 20 anos Quando era molecão Pouco tempo só Olha a modiota Pensa pequena farmacena Oi essa fogueta aí Conta um pouquinho pra nós Dessa nave O que que é essa nave Você tá pronto Tá sem capu aqui Essa é a vareta do capu Eita que que tem aqui rapaz Projetinho turbinado Chega mais perto aí pra ele não Vamos ver Turbininha Westgate Bobina Aqui uma polia fônica Quatro bicos Seis bicos Dois individuais aqui Que que é isso Vai lá Eita Bem geladão ainda Não assustar não Não assustar não Nossa que ficou Olha que massa Tá configurado pra quanto giro Cara o corte Uns três mil Três mil Mostra um pouquinho a mais Aqui ó Chega aí Breno Aqui tem uns Boosterzinhos de leve Biquinho auxiliar É quatro bicos de Astra E dois de Volvo Que tá usando Mas e motor Como que tá Tá original O pistão Motor 1.7 da Kombi A ar mesmo O pessoal de trabalhado Turbininha 2C Roda fônica O Dino deu uns cavalinhos Dá pra brincar Com o pessoal E pra rua Será que aguenta o piolho? Dá uma briga boa É isso aí Aí ó Brinca A saudinha mal criada Do meninão Aqui na dupla som Dando um talento Mexendo a parte de som Aqui O que vai fazer Espero que vocês já conhecem Os outros vídeos Aí ó Tá dando um talento Aí Deu um poquetão E se você também quiser Dar um talento bacana Dupla som Só colar E frente a civil carburador Oficina aqui Dupla som aqui Qualidade Valeu Ruxa Tamo junto Marcelão Ué E aí